E aí rapazes, tudo bom? Hoje eu tô pra mostrar um negócio da hora pra vocês aqui Muito massa mesmo, a primeira vez que eu ouvi, pelo menos eu curti bastante Que é um set de experiência A gente vai totalizar o quanto ele dá de experiência aí Falar no final, mas dá muita experiência Cada parte desses equipamentos aqui, cada parte desse set dá um pouco de experiência E eu vou mostrar cada um deles pra vocês Esse aqui é o set completo, tudo aqui tá dando experiência Literalmente tudo aqui tá dando mais experiência pra mim E vamos começar então, sem mais delongas, a mostrar aqui pelo topo A gente tá usando uma tiara especial de cafra Além de dar resistência à propriedade e também tem essa chancezinha de dropar Vale armazém, vale transporte e cartão de cafra Então é muito bom, legal, muito legal isso também, muito legal Mas o foco aqui dele mesmo é a experiência Então aqui a gente tem, além de todos os atributos, mais 4 A gente tem taxa de drop e experiência Na real, tem taxa de drop também, esses 7 Na real tem bastante até taxa de drop esses 7 também Mas tá aí, a gente tá usando o uniforme cafra Então tá fazendo esse combo e pegando já 5% de experiência aqui Vamos passar pro óculos potting, super óculos potting ali ó Taxa de drop também dá mais 5% e também mais 5% de experiência De qualquer raça né, de monstros de qualquer raça Aqui em conjunto com as botas, que é essa que a gente tá usando também Ele vai dar mais 5% de drop XP, demorou? E além disso, se tiver em refino 12, tira tempo de conjuração fixa Isso aqui é muito bom hein Vamos lá, no baixo A gente tá usando um laço encantado de Antônio Que também vai dar taxa de drop e experiência 5% E também tem um combo aqui com a sacola mágica de Antônio Que é o que a gente tá usando aqui Mas ele só dá a conjuração variável e todos os atributos aqui Tem outros combos aqui com equipamentos de Antônio aqui Mas vamos lá Uniforme cafra, esse aqui é mais conhecido pela galera aí Mais popular no Ragnarok Acho que é mais antigo né, não sei dizer Mas é mais conhecido, disso eu sei Aqui ele também vai dar 5% de drop e 5% de XP, demorou? Além disso, se tiver refinado vai dar muito HP Agora passando pra arma, matador de dragão Essa aqui já é um pouco mais específica Ela vai dar 10% na raça dragão Então se você vai upar em Magdum, por exemplo Esses lugares que tem dragão Usa ela que vai dar um XP muito bom também 10%, então vale a pena também Aqui o escudo adornado Esse aqui é um pouco diferente também Ele vai dar experiência de acordo com a carta que tiver equipada nele Então aqui tá as cartas E a qual raça ela equivale Então, por exemplo A gente tá usando uma carta Raflecia Raflecia Será que é assim que fala? Bom, a gente tá usando essa carta aqui no escudo adornado Ela reduz em 30% o dano causado de peixes Mas vamos ver aqui ó Aqui ó Carta Raflecia Raça peixe, então esse escudo aqui Ele dá mais experiência em bichos que são de raça peixe Além disso a gente tem outros escudos aqui também Com outras cartas pra poder ativar outros efeitos Por exemplo Aqui a gente tá no refino mais 8 também né Dependendo do refino você ganha uma porcentagem a mais Então no sem refino 5% Mais 8 é 10% E mais 11 dá 15% A gente tá pegando 10 aqui em todos os meus escudos Mas aqui a gente tem, por exemplo Essa aqui tá com Guerreiro Orc Então vai dar em bruto provavelmente É Vai dar XP pra raça bruta Legal? É só ver aqui qual carta Colocar a carta que você quer ganhar Mais experiência E já era Eu tenho mais outros aqui Eu tenho um dano pra Amorfo E outro pra Amorto Vivo Então é muito bom pra o Panathornin Mapas especiais, por exemplo Nossa, esses escudos aqui são sensacionais na real Então vamos lá Vamos continuar aqui Sacola mágica do Antônio né Que faz combo com o laço do Antônio Pra dar mais experiência Ela vai dar mais experiência Mais 10% Nível base Até nível base 99 E depois do nível 99 Ela vai dar 4% Vai diminuir um pouquinho Mas não dá nada não Ainda tem esse dano mágico Conjuração variável e pós-conjuração Se tiver refinada Não é o caso Botas do Archangeline Ela basicamente faz combo aqui né Com o Superóculos Pórem Por isso que ela faz parte dessa build aqui E eu tô colocando uma carta de diabinho nela Que dá experiência por monstros de raça bruto Tá Além disso eu tenho outros aqui também Com outras cartas que dão experiência pra outros monstros Então eu tenho carta mão de ferro por exemplo Que dá experiência em Amorfo A gente tem também Strondo Que dá pra raça dragão Então por exemplo eu usaria essa Junto com a matadora de dragão Entendeu Aqui a gente tem o da raça peixe A gente tem o escudo Que dá pra raça peixe também né Dá experiência pra raça peixe Então aí a gente Suíta De acordo com a situação Mas temos aqui Botas do Archangeline Muito boa também Ah e habilita curar né Talvez seja importante Luvas felpudas E chegamos ao fim do set Esses são os últimos dois acessórios Que na real É só um acessório né Usado duas vezes aqui Que é a luvas felpudas Que dá mais 5% de experiência E de acordo com a carta Ele vai dar experiência Ou seja A gente tá usando Na Archangeline Por exemplo A carta de abinho Na luva felpudas Em conjunto com a carta de abinho Vai dar mais 5% Então além dos 10% da carta Vai dar 15% Vai dar mais 5% aqui Da luva felpuda Mas como a gente tá usando duas Ele vai dar Na verdade 10% Em XP de raça bruta Então vamos fazer a soma Agora da experiência Desses equipamentos aqui Beleza Então Sem contar os pontos Raciais Em experiência Tipo no bruto Mesmo No bruto não né Que aí seria uma raça Mas assim Na base A gente já teria 45% De qualquer bicho A mais A gente ia ganhar de experiência Mais 45% De experiência De qualquer raça Agora se a gente acrescentasse Os bônus Do escudo adornado Que dá né Experiência Em determinado tipo De raça A gente teria Aqui Como o escudo tá mais 8 A gente já teria Mais 10% Em uma determinada raça Além disso Se a gente tivesse Utilizando A mesma raça Aqui A gente teria Então 10% 20% Dessa raça E mais 10% Então a gente já teria Mais 30% Dessa raça Se a gente tivesse O Todo o combo Certinho da raça Como por exemplo Vamos colocar aqui O escudo Que dá Pra raça Bruto Cadê? É a do guerreiro Orc É, beleza Aqui Aqui a gente tá Usando tudo Que dá Pra raça Bruto Então A gente pegaria XP Mais 30% Com monstros De raça Bruto Então Somando os 45% Do resto Dos equipamentos A gente teria Mais ou menos 75% De experiência A mais Então isso é Quase 100% De experiência A mais É um bônus Muito grande Tipo Pra você pegar Só com equipamento Então Por exemplo Se você estivesse usando Um diário Que eles dão no Torsten Mais esse set Aqui Você ia estar com Quase 400% De experiência Se tivesse um bônus De XP Se tivesse XP Dobrado Então mano Você ia voar Você vai voar Você vai voar Porque você vai comprar Um desse Eu sei que você gostou Mas é isso Esse é o set De experiência Completo Aí Falta só algumas raças Mas Aqui já tem O mais importante Aqui O mais legal Então É isso Espero ter ajudado Alguém aí Que tava em busca De um set De experiência Pra upar No lixizinho Aí Eu tô ligado Que vocês curtem Pegar um insurgente Um detergente Safado Ficar dando KS E upando seus personagens Parado lá Aqui tá O set perfeito Pra você Amorou? É isso Valeu Se inscreve aí Tem mais vídeo no canal Dá uma olhada Vídeo de Hag Tamo junto É nóis Vídeo de Hag